Música Tata, você não acredita o que aconteceu? Já começou a eclosão dos quingos? O que é eclosão? Tata, o que é eclosão? Laranja Não é laranja Eclosão, o que é eclosão? Laranja Ah, então é laranja, vai Então deixa quieto, vai laranja então Vou falar pra vocês galera Começou a eclosão dos quingos Pra você que acompanha aí o canal do Saladinha A Tata tá falando que é laranja Mas eu falo que é eclosão Vamos ver galera Eu postei pra vocês nos vídeos anteriores Pra você que não assistiu ainda Não deixe de acompanhar o canal do Saladinha Deixar aquele like pra fortalecer Porque aqui você aprende criação de peixes ornamentais Peixes pra abate e tudo mais Beleza galera? Então ó, like pra cima aí Pra fortalecer o canal do Saladinha Porque hoje é dia de eclosão menininho E olha como é que tá o tempo aqui Chuva, chuva, chuva Hoje o dia inteiro hein galera Vento também Chuva e vento Bom, passando por aqui mais uma vez Pra mostrar pra vocês aí A nossa criação de ornamentais Que tá dando muito certo, graças a Deus Depois de 48 horas A gente postou um vídeo Semana passada Se eu não me engano Semana passada Não vou me lembrar o dia certinho Semana passada a gente postou um vídeo Dos quínguos Fazendo o cruzamento Do machinho apertando a barriguinha da fêmea Aconteceu A desova A desova Grudou na raiz do guapé E alguma desova também se perde no tanque Né galera? Por isso que a gente parou A oxigenação Aliás A gente parou A filtragem do tanque O recirculação de água A recirculação Então a gente parou isso aí Por quê? Porque a alevino começa aí Pro sistema de filtragem Como a gente trabalha Com o sistema de filtragem É recirculação de água Se você deixar ligado A recirculação Vai puxar os alevinos Pro filtro Então hoje eu mostro Pra vocês aqui galera Que já tá acontecendo A eclosão Depois de 48 horas Menininho Olha que coisa mais linda Do mundo Vamos deixar vocês aí Com água na boca Pra vocês Querer fazer isso aqui Na casa de vocês também Pra vocês pegarem O gostinho da coisa Vamos ver aqui galera Ó Redinha Vamos passar aqui na beiradinha Vamos ver se a gente Pega algum bichinho aqui galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se a gente dá sorte Olha aí galera Olha que coisa mais linda Do mundo Olha aí Menininho Olha que coisa mais linda Menininho Imagina quantos Não tem desse daqui galera Desse tamanzinho já Após 48 horas Tá A eclosão acontece Depois da fecundação Após 12 horas Então a gente já tá 48 horas Já tem peixinho aqui Com 48 horas de vida É mole menininho Ó Mitelo Véi Negócio é top E aqui galera Vai acontecer a eclosão Das carpas também Falta pouco Se já começou A eclosão Das carpas húngara Que a gente soltou Naquele tanque ali No tanque 4 E vocês acompanham Pra vocês que não acompanham ainda Vai lá menininho Inscreva-se no canal Do saladinha Canal do salada E acompanha aí os vídeos Tá bom galera Acompanha aí pra vocês Aprenderem a fazer isso aqui Na casa de vocês também Ou no sítio Ou na chácara E depois quem sabe Vocês vão ter uma Uma graninha extra aí né galera É muito bom Muito bom menininho Vamos ver Olha aí galera Ó Olha o danadinho ali ó No meio da telinha ó Ó Quem é? É o alevininho Tá nascendo Alevino de quíngu Aqui a gente tem Alevino de quíngu Cometa E quíngu Véu Fazendo aí A Agora A Ó Ó meu Deus do céu Esqueci A eclosão Ó meu pai Acontecendo a eclosão Dos ovinhos Topzera hein galera Ó coisa mais linda do mundo Meu Deus do céu Eu fico muito contente Tá dando certo galera Vamos ver Vamos passar a redinha de novo Ó Vamos ver se a gente pega Aqui na beiradinha Os menininhos Pra vocês verem Olha aí galera A quantidade Galera Você imagina O tanque desse tamanho Eu tô passando a redinha Só nesse canto Imagina o tanque desse tamanho Quantos alevinos Não tem aí solto Olha aqui Ha 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 Menininho Muito top né galera Então a gente vai deixar Agora Esses alevinos aí mesmo Tá não vai tirar daqui não Vai deixar eles crescerem Aqui mesmo Naturalmente Não vou mexer Esse ano a gente Não vai mexer Vamos ver o que Que vai acontecer O ano passado A gente colocou Os aguapé Dentro de uma caixa Fez a eclosão Na caixa Aí veio o frio Ó galera Nós estamos agora No mês de setembro Só pra vocês terem ideia Olha como que tá Esse tempo de frio 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 Hoje tá com 17 graus Aqui onde eu moro Pra vocês terem ideia 17 graus A água Vamos colocar a mão aqui Só pra nós ver Menininho Deve estar com uns 20 22 graus No máximo a água hoje Sexta-feira Isso aqui galera Tava um sol Que vocês não fazem ideia Sol 35 graus De 35 graus Hoje baixou pra 17 É mole? Deus me livre o guarde É muito frio 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 Ele é de água gelada Mas 17 graus Alevininho Mata Vocês entenderam galera? Então não adianta Não adianta Não adianta mexer Então esse ano A gente não mexe no peixe Aqui ó Nós estamos no meio de setembro Não vamos mexer no peixe O ano passado A gente mexeu em janeiro Vocês lembram? Janeiro começou frio Eu nunca vi um ano Desse jeito Pra frio Igual foi esse ano Aqui onde eu moro Em janeiro Começou frio Primeira desova Das carpas E dos king Janeiro Desovou Bonito Coisa mais linda do mundo Só que aí veio frio E os peixes estavam Numa caixa d'água Lá em cima Lá numa estufa Que a gente tinha lá Que é uma estufa Improvisada De telhado Fez muito frio E a gente acabou perdendo Esse ano Se Deus quiser Vai ficar aqui no tanque Junto com os pais Com as mães Deles vão ficar tudo aqui Vai crescer aqui Tá bom galera? Eu volto mostrando pra vocês Aqui um mês Pra vocês verem Como que vai estar Esses bichinhos aqui Olha lá Tata que não voa Tata Tchau menininha Tchau Papai já vai Tchau Que que é isso aqui Ó Que que é Que que é Que que é Fala pro papai Que que é isso aqui Que que é Não é laranja É king Ela fala de tudo Ela só sabe falar laranja Não, aliás Ela fala de tudo Mas tem hora Que ela só fala laranja Tem Tem ainda desova Bastante desova Na raiz do aguapé Vamos ver se a gente consegue Ver alguma coisa aqui Vou mostrar pra vocês Que ainda tá acontecendo A eclosão Essa raiz aqui Tá aqui Tá vendo? Ó Olha aí Vamos focar certinho aqui O celular menininho Tá vendo Esse amarelinho aí Galera Esse amarelinho é desova Ó Olha os ovinhos aí Ó Aqui em cima também Então vai Esses aí Vai eclodir ainda Cadê, 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 cadê Cadê o menininho? Cadê? Tava vendo Aqui, ó Aí, ó Ó Na tela No centro da tela Do celular No centro Olha que bonitinho Esse aí vai ser um alevino Isso aí vai ser um alevino Topzeira Vamos deixar eclodir Então já começou A eclosão Eu acredito Desse daqui primeiro, né Olha aqui, ó Dá uma olhada Opa Foca celular Tá vendo esses ovinhos aí? Ó A quantidade de ovinho Que tem pra eclosão ainda, ó Olha aí Ó Olha aí Esse amarelinho Esse pontinho amarelo No meio do celular É um ovinho E vai acontecer A eclosão já já Muito bem, né, galera Galera, eu espero que vocês Tenham aprendido um pouquinho mais Com esse vídeo aí Espero que tenha trazido Pra vocês aí Bons ensinamentos Agora a gente vai ali Na Nos alevinos de carpa E na desova das carpas Naquele monte lá Que eu tirei Lá do tanque Vamos lá ver Desova de carpas coi Vamos lá ver Vou dar um pause aqui Vamos lá Soltando o pause E olhando aqui, ó Só que os alevinos de coi Ainda não conseguiu A eclosão Tá, ó Os alevinos Os quindos Tá um pouquinho adiantado, né Um dia adiantado Isso aqui tá com 36 horas Ó Olha como que tá de ovinho Carpas coi, menininho Todo esse pontinho amarelo aí É tudo coi Olha aí que bonito Olha que lindo, ó Olha, galera Tá vendo? Muito, 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 muito bom Todos os que estão amarelo É... 100% eclosão, tá? Olha aqui na folha Ó Amarelinho na folha E o que tá branquinho Porque já estragou Vamos fazer assim, ó Tirar essa espuminha Olha só que lindo Olha que lindo Meu Deus do céu Amanhã, galera Amanhã isso aqui já tá tudo eclodindo Então não vamos mexer muito hoje, não Vamos deixar assim Tá vendo? Esse tanque foi separado especialmente Para as carpas coi Aqui não tem peixe nenhum Somente o aguapé E a desova Não tem peixe nenhum Então vai acontecer a desova aqui Daqui um mês A gente vem Faz a seleção Separa os alevinos Né? Separa o aguapé Separa os alevinos E ração pra crescimento Ok? Vamos ver aqui Nesse outro aguapé Olha aí Olha que coisa mais linda Gente do céu Amanhã eu vou ir mostrando pra vocês Os alevinos de coi Do saladinho Olha que beleza, gente Tô muito feliz Muito, mas muito feliz mesmo Com os meus filhinhos aqui Ah, meus filhinhos Vamos lá finalizar esse vídeo pra tatá Patatá Dá um beijo, hein Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Dá um outro beijo Dá um outro beijo Tchau, tatá Tchau Rapaz já vai, tá? Tchau Dá tchau aqui pra galera Dá tchau Dá tchau 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 Muito bem, menininha Acompanha aí o canal do saladinho Pra vocês ficarem sabendo aqui também Das novidades aqui do canal Beleza? Esse tanque a gente não tem mais nada dentro A gente tinha um camarão aqui Pitú A gente tirou o camarão pitú daqui E vai entrar agora com o camarão da Malásia Agora, nesse tanque A gente tá com Molinésia Negra Tá topzera também Olha lá que coisa mais linda Não sei se vai dar pro celular pegar aí Olha lá O fervo Top, top, top As Molinésia Negra No tanque 5 Tilápia St. Peter E no tanque 6 lá As carpas húngara A da primeira desova Tá topzera também Que desovou em janeiro Coisa mais linda do mundo Algumas, né? Porque algumas a gente já vendeu E o que sobrou tá ali Tem umas 100 Mais ou menos carpas húngara E aqui tá acontecendo aqui A desova das húngara também Oh, topzera menininho Oh, topzera menininho Oh, topzera menininho